Esse é meu mane, o sim, o que tá tocando pra mina carente Vamo novinha jogando pra trás, você encaixa, você tanto joga pra frente Pede atenção que eu te falo mulher, vai jogar devagarinho Vai sentar bem devagar no colo do DJ o sim Pede atenção vai quicando mulher, hoje você não se acanha Se joga, se joga, se joga no palpinoia Se joga, se joga, se joga no palpinoia Meu mano e sim, o que pega de quatro, mano o ZW te pega de frente O Wilson tá tocando pra mulher ficar ciente, quem que ela quer, quem que ela quer Pende, 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 bola pro cidadão da mina carente Pende, 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 bola pro cidadão da mina carente Pende, 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 bola pro cidadão da mina carente Pende, 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 bola pro cidadão da mina carente Mano e o sim, o tá tocando e tá loucão de baseado A mulher fica de quatro e começa a jogar pro alto Vá, 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 bate a buzê da no saco Ai meu Deus! Esse, esse, esse Um, dois, três e essa é o DJ Lucinho, cara das batida foda O baile funk esse cara desrola, vem, vem, vem Para, para, lisa na piva e vem nas dita no poste Esse é meu money, o sim, o que tá tocando pra mina carente Vamo novinha jogando pra trás, você encaixa, você tá te jogando pra frente Pede atenção que eu te falo mulher, vai jogar devagarinho Vai sentar bem devagar no colo do DJ Lucinho Pede atenção, vai quicando mulher, hoje você não se acanha Se joga, se joga, se joga no palpino é Se joga, se joga, se joga no palpino é Se joga, se joga, se joga no palpino é Se joga, se joga, se joga no palpino é Meu moneyzinho que pega de quatro, mano ZW te pega de frente O Wilson tá tocando pra mulher ficar ciente Pente, 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 pente Bola por cidadavina carente Manilcinho tá tocando e tá loucão de baseado A mulher fica de 4 e começa a jogar pro alto Bah vá pu vá vá pu vá 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 te abusetar no saco Vai meu deus Ai meu Deus, esse é esse, é esse Um, dois, três, nossa pô Esse é um DJ, um sim, um cara das batidas fodas No baile funk, esse cara se enrola Onde vem, 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 vem Para, para, alisa na pisa Nas grita no poste Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado